Ano de eleição em todo o país e a gente quer saber como está a situação para a participação de mesários voluntários. Como que a pessoa tem que fazer, qual é o benefício da pessoa. A gente vai conversar com o Ivaí Simão, que é chefe de cartório, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Ivaí, é ano de eleição e como é que está essa questão de mesários voluntários, como é que funciona? Já está aberto o programa Mesário Voluntário. Aqui, aquelas pessoas maiores de 18 anos que queiram participar do programa, podem nos procurar aqui no cartório eleitoral. Ou também é possível fazer a sua inscrição pela internet. No site do TRR Rondônia, é só colocar Mesário Voluntário, que vai ser disponibilizada a página para fazer a inscrição. Também pode entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, no número 99915383, que a gente já deixa reservado. E nós conclamamos àqueles que tenham interesse, que nos procure para que nós possamos cadastrá-los. Qual que é o benefício de quem se torna, enfim, um voluntário? É, a pessoa que trabalha como Mesário Voluntário, para cada dia trabalhado, ele tem dois dias de folga, independente se é servidor público ou na iniciativa privada. E isso é uma disposição legal, então vale também para a iniciativa privada. Para aquelas pessoas que são universitárias, nós temos um convênio com a maioria das instituições daqui de Rolim de Moura, que dá horas complementares também para aquelas pessoas que trabalharem aqui. E um outro benefício muito importante também é isenção em concurso público do estado de Rondônia. Alguns municípios de Rondônia, a exemplo de Cacoal, e alguns estados e municípios fora do Brasil. A exemplo do Distrito Federal, quem for fazer concurso lá tem isenção se trabalhar como Mesário Voluntário nas eleições. Então é bem interessante, já tivemos várias pessoas que vieram procurar as suas certidões para não pagar a isenção, a inscrição do concurso agora, do concurso que vai estar acontecendo aqui da Polícia Civil. Os interessados já podem se cadastrar? Já podem se cadastrar, o nosso sistema já está aberto no site do TRE Rondônia. É só colocar Mesário Voluntário e fazer a sua ficha de inscrição. Ou, se estiver passando por aqui, aqui por perto do cartório eleitoral, nos procurar também. Em 2017, nós tivemos aquela biometria aqui no município de Rolim de Moura. Muita gente não procurou o cartório eleitoral para fazer a revisão biométrica e aqueles títulos em 2017 foram cancelados. Agora, com a proximidade das eleições, muitos daqueles eleitores que estavam cancelados procuraram a gente aqui no cartório eleitoral e regularizaram a sua situação. Então, tivemos um número bastante expressivo. Hoje, atualmente, nós estamos com 40.800 eleitores aptos a votar aqui em Rolim de Moura e só permaneceram cancelados aqueles que não nos procuraram dentro do prazo. O que se deve realmente a esse aumento, a essa diferença? Principalmente os jovens. Tivemos uma procura expressiva de vários jovens que tiraram o título na primeira vez. Então, isso aumentou bastante o número devido à divulgação que nós tivemos em rede nacional e também em rede estadual. Da lei dos jovens, que foi expressiva, também tivemos aquelas pessoas, como foi dito, que estavam canceladas e resolveram regularizar a situação para votar. Esses foram os motivos principais que aumentou bastante o número de eleitores no nosso município. Mas o quantitativo também de títulos cancelados ainda é grande? Isso, é grande o quantitativo, mas devo ressaltar que esse quantitativo de títulos cancelados se refere àquelas pessoas que não fizeram a revisão em 2017. Então, é porque está aparecendo muitas fake news falando que a Justiça Eleitoral cancela títulos de pessoas idosas. Isso não é verdade, isso é mentira. Os títulos que estão cancelados foram realmente das pessoas que não procuraram regularizar na biometria de 2017. Obrigado. Obrigado. Obrigado.